De volta ao Parque Piauí, atendendo a pedido de inscritos, estamos nesse setor, aqui na avenida 19 de outubro e vamos conhecer a Praça da Mangueira, a Praça da Integração e tenho certeza que vocês vão amar porque o Parque Piauí é sinônimo de simpatia. Vamos seguindo aqui, já encontramos a Praça da Mangueira e já dá para ver bem o porquê do nome. Olha quantas mangueiras, uma praça linda, sombreada, gostosa, aqui do Parque Piauí. Isso aqui, gente, está próximo ao mercado, onde eu já vim algumas vezes, a Praça da Igreja Católica, mas tem esse lado aqui que é muito bonito, muito gostoso de conhecer. Olha que beleza. Dá vontade de simplesmente sentar num banquinho daquele e contemplar a natureza. e hoje Teresina está nubladinho desde cedo, embora ainda não tenha chovido. Essa praça aqui é a da Mangueira. Olha que beleza, gente, que gostoso. Aqui o pessoal para para passar a tarde jogando um bom baralhinho, um sábado gostoso, tranquilo. Vamos percorrendo a Praça da Mangueira, que é logo coladinha a Praça da Integração. Maravilha. A Praça da Integração é essa beleza conhecida. Aqui é onde acontecem os eventos. Aqui é onde os circos e parques costumam ficar. Inclusive, já fizemos vídeos aqui com parques de diversão. Agora a Praça está totalmente liberada para o pessoal curtir, fazer ginástica, namorar, praticar esporte. Chiquérrimo, gente! Olha que beleza. E esse climazinho, hein? Aqui em Teresina. Show! 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 Parque Piauí, zona sul de Teresina. Uma beleza. Já estamos na Praça da Integração. Uma beleza, uma gostosura. Parece ser cinco e meia, seis da tarde, porque está nubradinho. Mas, gente, agora que são quatro horas da tarde. Uma gostosura de clima. Descobri que eu te amo demais. Eu amo, gente, um sambinha, um pagode. Eu dou nas cadeiras por hora. Me parece que vai haver algum evento. Eu estou vendo ali um movimento lá no Amfiteatro da Praça. Vamos dar uma passadinha. Sim, fazer a desinteressada, mas buscando saber o que vai ocorrer aqui. Olha, estão montando mesas. Ah, viu? Eu sou danadinho. Vai haver, sim, algum evento. Olha. Espaço não falta. Ah, vai haver som ao vivo aqui. A Associação dos Moradores do Parque Piauí. Vai haver festa aqui na praça? Vai haver festa aqui, vai. É o quê? Essa de vestido estampado? Tá. O que vai haver aqui na praça, querida? Feira do Empreendedor. Boa tarde. A Feira do Empreendedor. E que horas que começa? É para iniciar agora às 16 horas. Já vai começar agora, gente. Vamos aguardar um pouquinho para prestigiarmos o evento. Mas enquanto não começa, vamos continuar com o nosso passeio aqui pela praça. Feira do Empreendedor. Vamos ver. Ainda tem muito o que arrumar, mas eu acredito que rapidinho a feira estará montada. E nós estaremos maravilhosamente prestigiando. Olha, lá tem um grande campo de futebol. Aqui onde a rapaziada exercita, se joga sua bolinha. Que é preferência nacional. Olha, um grande gramado. Eu não entendo, mas eu estou vendo que a grama está bem verdinha. Está gostosa. E vamos... Ali é a arquibancada. Há um des... Há uma falta de zelo. Mas é assim mesmo. Olha, está lá uma arquibancada. Aqui merecia uma arrumadinha. Para ficar melhor ainda. E aqui é um campão de areia. Olha. Lá na frente tem mais quadras. Eu vou fazer o... Vou dar a volta por aqui. É mais seguro. E é mais bonito. Aqui está um tanto quanto... Feio. Muito capinzinhos. Olha, o pessoal começou a chegar. E arrumar as tendas. Nós vamos ficar por um tempinho a mais. Para vermos, olha. Aqui os banheiros químicos. Já foram colocados. E já que estamos aqui no parque. Coincidentemente. Acontece essa feira. Aqui na Praça da Integração. Então vamos integrar-nos. A feira também. Olha lá. Tem outros aparelhos para ginástica. Eu amo. Gosto do Parque Piauí. Eu acho tranquilo. Eu acho... Realmente simpático. E lá no barzinho. Tocando... Um sonzinho de minha época. Dá para ouvir, gente. Esse fundo... Musical. Tiraram. Mudaram o flashback. E mudaram para o melhor hotel Califórnia, gente. Gente, arrepiei-me todo. Ai, mas é gostoso. Olha aqui. Mais quadras. Mais campos de areia. E esse hotel Califórnia, esse clássico, está saindo aqui desse carrinho de bebidas. Que está aquecendo-se para a feira daqui a pouco. Com esse sonzinho, eu tomo é todas. Curtiu um pouquinho, ó. Só no instrumental, gente. A Chiquérrimo, ó. Estão vindo. Gente, é maravilhosa a vida. As pequenas coisas, as coisas simples. É que alimentam a alma. Não é mesmo? Aqui, olha. São vários bares. Aqui. E agora... Aí lá o mercado. Aqui é o fundo. Já chegamos ao fundo do mercado do Parque Piauí. Aqui tudo são bares. São vários. A noite aqui deve bombar. Bem lá o fundo do mercado. E agora eu farei uma pausa. Para ficar um tempinho. É nosso aqui no parque. Dedicado à Feira da Integração. Voltarei já já. Bem, meus queridos, a feira ainda vai levar algum tempinho para terminar de arrumar-se e receber o público. Então, acho por bem encerrar esse vídeo e voltarei com um outro específico mostrando a feira. Fica bem mais interessante. Deixa eu ver o nome da feira, que vai ser exatamente o título do próximo vídeo, que mandarei a seguir. Deixa eu ver novamente aqui o nome da feira, o nome do evento. Para encerrarmos esse vídeo e recomeçarmos já com a feira montada. Trata-se da Associação dos Moradores do Parque Piauí. Então, voltaremos logo, logo com a feira montada. Por enquanto, eu despeço me enviando-lhe um grande beijo no coração. Boa tarde, meu povo. Beijos. Sejam todos bem-vindos.